É muito mais simples se você é um cara iniciante, pelo menos na minha visão, que não conhece desse mundo, não sabe o que é wallet, não sabe onde você guarda suas chaves, não sabe onde você tem que guardar as 12 palavras da sua carteira, que às vezes você comece investindo pelo ETF, porque você tem alguém que é, pô, de certa forma, um entusiasta naquilo, que já conhece muito do negócio, a ponto do cara ter criado um ETF, uma gestora de cripto, criado os ETFs e tá fazendo essa segurança pra você, né? Então, você sempre tem que pesar os dois lados, óbvio, pô, você tá investindo no ETF, você tem esse risco, você comentou, você não tá com as chaves e tal, mas por outro lado, pô, você é um cara que tá começando, não quer ficar tão por dentro dessa questão de segurança, acho que vale a pena, né? E fora que é regulado, então, por ser regulado, você sabe exatamente quem tá com as suas chaves. Então, quando você fala de uma, pô, tem uma empresa de criptomoeda na qual você não sabe quem tá por trás, porque, em tese, você consegue colocar uma certa confidencialidade nas coisas, mas você sabe, é um mercado regulado, diferente às exchanges aqui no Brasil, eu acho que até é um atraso da regulação, elas não passam por nenhum crivo legal, tem muitas ali que reportam, por exemplo, as operações pra Receita Federal, que tem até uma normativa que tem que fazer isso, mas tem outras que nem isso reportam, e a pessoa física fazendo aquela operação, inclusive, pode ser responsabilizada também, se não reportam. Mas é muito importante a gente colocar nesses termos, porque você sabe quem tá investindo, a pessoa tem sua chave privada realmente, mas você sabe quem tá ali, você sabe se tem seguro, se não tem, qual é o instrumento que tá sendo utilizado, então, de certa forma, sim, a pessoa tem sua chave privada, mas você tem muito mais segurança naquele investimento do que deixar em um agente...